Que Deus abençoe a sua preciosa vida. Eu posso fazer uma oração por você? Não passa esse vídeo não, não vai demorar. Mas antes eu tenho uma palavra profética para o seu coração. Se quebrante diante de Deus, se humilhe, peça perdão, se reconcilie, se pecou, transgrediu, errou o alvo. É momento de se reconciliar porque Deus é misericordioso, tardio em herar-se, grande em benignidade e benevolência. Você precisa entender que a sua alma é eterna e preciosa. Não deixe o inimigo te cegar com as paixões desse mundo, mas fique firme no Senhor porque ele tem propósito com a tua vida. Lembra de Sansão, que foi seduzido e caiu em tentação com Dalila, entregando o seu maior tesouro, aliança ao pacto que ele tinha com Deus? Seja firme como José, que não vacilou, que não deu mole. Essa foi uma frase do rei Davi. Senhor, eu não vacilei, eu estou firme em ti, me honra, me abençoe. Tenha propriedade para falar com Deus, para entrar nos santos dos santos. E como você faz isso? Pedindo perdão a Deus, se reconciliando com ele. Aleluia, Deus te ama, ele decidiu te honrar, te salvar, abençoar a sua vida. Não entregue os pontos, fique firme no Senhor. A Bíblia diz que Sansão, mesmo derrotado, humilhado, nasceu pelo Espírito Santo com o propósito de glória, mas vacilou, perdeu, errou. Mas a Bíblia diz que o cabelo de Sansão voltou a crescer e Deus deu uma força sobrenatural para ele. Aleluia, Deus vai te renovar, Deus vai restituir, Deus vai trazer de novo. Aleluia, Deus tem um pacto, uma aliança contigo, Pai, em nome de Jesus. Deus, usa de misericórdia para com o teu povo, que está aflito, desorientado, perdido. Pessoas que são rejeitadas por essa sociedade, mas que o Senhor escolheu, decidiu honrar. Pessoas que o Senhor ama. Saiba, querido, em nome de Jesus, que o Senhor Jesus abandona até as 99 ovelhinhas para ir a seu encontro agora. Espírito Santo, toca, abençoa, traz o vigor que ela precisa, abre portas. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Traz a vitória, entrega o milagre, faça com que os sinais venham seguir e acompanhar o seu povo. E se você crê, diga, eu recebo, eu tomo posse. Graças a Deus. Se inscreva nesse canal, compartilhe e deixe o seu gostei. Jesus abençoe, graça e paz.